Olá pessoal do YouTube, hoje vou mostrar como instalar Avastse Internet Offline. Vai em Menu e em Suporte. E Arquivos em Instalação e Atualização. Vou deixar esse site na descrição do vídeo. Aqui tem várias versões paga e gratuita do Avast. Vou escolher a versão gratuita Avast do Avast Free. Clique no link Avast Free Antivírus. Agora, é só esperar baixar. Lembrando que esse arquivo do Avast, tem mais ou menos, 200 MB. Pode ser que demore, dependendo da velocidade da sua internet. Vamos clicar Mostra a todos o Download. Ir para a pasta de destino. Eu já tinha baixado anteriormente. No seu caso, pode ser que se encontre na pasta Downloads. No meu caso, se encontrei outra pasta. Vou mover para a área de trabalho. No seu caso, poderá colar esse arquivo no pendrive. Vou instalar ele no VirtualBox. Para testar, se quiser saber VirtualBox, vou deixar link na descrição. 4. Vamos instalar o Avast, é só executar o arquivo, como administrador. Vamos esperar o programa abrir, lembre de desmarcar, instalar barra de ferramenta Google junto com a Avast. Agora, vamos instalar a Avast. Se quiser ocultar, a instalação continua sem problema. Pronto, o Avast instalado com sucesso. Lembrando que vou deixar um vídeo na descrição, mostrando, como registrar-se em internet. Agora poderá usar o Avast antivírus. Muito obrigado, inscreva no meu canal. Deixa o like no vídeo, e compartilhe nas redes sociais. E comente o vídeo.